Sejam muito bem-vindos ao 46º episódio do Supremo Caste. Como você tá, Francisco Menezes? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Caste. Bruno, eu acho que duas mil horas por ano pra calcular quanto imposto você deve é demais. É demais da conta. E pra falar sobre direito tributário, a reforma tributária que vem por aí, eu convidei um amigo meu, um amigo nosso, com quem dei aula há muito tempo lá no Rio de Janeiro, o meu amigo Gabriel Quintanilha, que é advogado, mestre em economia e gestão empresarial, professor de direito tributário da FGV, do IBMEC, do Curso Fórum, da ESMAL. Seja muito bem-vindo, quinta, já que amigo a gente já chama pelo apelido, não é isso? Gabriel Quintanilha, como é que você tá, meu amigo? Eu tô super feliz em estar aqui, uma alegria muito grande. Quando você mandou mensagem pra mim, eu falei, cara, eu não tô acreditando, isso deve ser piada. Eu só acreditei porque era a sua foto. Muito feliz, obrigado por estar aqui, obrigado pela oportunidade, obrigado, Francisco. Prazerzaste em estar aqui com vocês. E, cara, vamos lá, vamos falar sobre a reforma tributária, porque duas mil horas realmente é bem absurdo. E aí, Chico, qual vai ser o tema? Conta pra galera aí, pra pessoal ficar ligado. Meu caro co-host, um dos assuntos mais comentados dos últimos dias é a reforma tributária, apelidada de reforma Guedes. Ela foi enviada recentemente ao Congresso Nacional por meio do governo federal. Isso gerou uma enorme repercussão no país. Mas, apesar de muito se falar sobre o tema, inúmeras dúvidas ainda pairam sobre ele. Como está o andamento da reforma? Qual o seu objetivo e, principalmente, o que muda? Ao surgirem todos esses questionamentos, conseguimos observar que esta é mais uma temática que precisa ser compreendida por completo, de forma técnica, para que consigamos estabelecer discussões concretas e fundamentadas sobre os tributos no Brasil. Por isso, cumprindo o nosso compromisso de levar informação e conhecimento aos ouvintes, no 46º episódio do Supremo Cast, aprenderemos sobre a reforma tributária com o nosso convidado especialista no assunto. É isso aí. Quinta anilha, desde que eu estou na faculdade, e isso já faz um tempinho, eu escuto falar dessa tal de reforma tributária. Eu vi o Fernando Henrique falar sobre ela quando ele apresentou a reforma administrativa com a emenda 20, 19, a emenda constitucional 19, depois com a emenda, reforma previdenciária, aí sim com a emenda 20, lá na década de 90. Eu vi o Lula tentando falar algo sobre isso, quando ele tomou posse, ele falou da reforma trabalhista, que não foi conseguida, ele tentou fazer uma reforma previdenciária, que foi muito acanhada, ele falou também de reforma tributária, eu vi a Dilma falando disso, eu vi o governo Temer trabalhando nessa reforma tributária. Cara, a primeira pergunta que eu te faço para situar o nosso ouvinte do Supremo Caste, no que consiste esse papo de reforma tributária? Nós, no Brasil, realmente precisamos dessa reestruturação do sistema tributário nacional? Olha, Bruno, a gente precisa e muito de uma reestruturação do sistema tributário nacional. Tem uns dados interessantes, se a gente trouxer para o lado da economia, depois voltando para o lado do direito, ninguém sabe qual seria o impacto econômico de uma reforma tributária, a gente nunca passou por uma reforma tributária. O nosso código tributário é na década de 60, a gente está falando de um código de 66, uma lei de execução fiscal, por exemplo, de 80, um processo administrativo fiscal de 72. A gente nunca teve uma alteração importante do direito tributário. O ICMS, ele vai ter uma lei, a lei complementar 24 é de 75, que é uma das bases do ICMS, a lei Candir é de 96. Ou seja, nós temos no Brasil um sistema tributário extremamente complexo e que ao mesmo tempo é muito antigo. Ele é um sistema que não foi pensado para os tempos de hoje. E é interessante, quando eu falo do lado econômico, é porque todos esses governos que você disse, a gente pode pegar os parâmetros econômicos dos governos que fizeram algum tipo de reforma. O Fernando Henrique, por exemplo, fez uma reforma administrativa na Previdência. Logo depois, o Brasil cresceu. O Lula fez uma reforma, ainda que é canhada, na Previdência. Logo depois, o país cresceu. A Dilma não fez reforma nenhuma. O país desabou economicamente. O Temer, na verdade, ele fez um tapa-buraco ali e não fez muita coisa de relevante no tocante a reformas. Mas qual seria o impacto de uma reforma tributária? Veja, além do nosso sistema ser muito complexo, extremamente complexo, a gente tem um problema que no mundo inteiro, hoje, a gente discute tributação 5.0. No mundo inteiro, a gente vai discutir tributação da Revolução nem 5.0 ainda. Mas veja, hoje já se discute de como é que eu tributo o Airbnb, como é que eu tributo a maior transportadora do mundo. Para eu pensar que a maior transportadora do mundo não tem um carro, que é o Uber. O maior hotel do mundo não tem um quarto, que é o Airbnb. Sabe? O cara mais rico do mundo hoje fatura bilhões por dia com uma empresa que é a Amazon, que vende, na verdade, sei lá, um estilo de vida. Hoje, Amazon é um estilo de vida. Então, assim, como que a gente tributa e que a gente regula esse mercado? A impressora 3D, a gente não sabe nem como tributar o comércio de mercadorias no Brasil. E a gente está pensando em organizar esse comércio, organizar essa tributação, porque desde a década de 60 que a gente não tem nada que aconteça de novo em matéria tributária, para que, então, a gente possa pensar no futuro. Veja, Bruno, Bitcoin, criptomoeda. Eu tenho uma coluna num site inglês chamado CoinRivets, eu estava conversando com o ex-editor lá, e ele falou o seguinte, Gabriel, como pode, no Brasil, ter mais movimentação de criptomoeda do que movimentação na Bolsa de Valores? Você sabe disso? No Brasil, a movimentação de criptomoeda é maior que na Bolsa. eu não sabia disso. Exatamente isso, e assim, não tem regulamentação. A primeira regulamentação de criptomoeda no Brasil saiu no ano passado, em agosto de 2019. Está fazendo um ano agora, e sabe o que atingiu de objetivo? Nada. Nada. Se o cara quiser lavar dinheiro com criptomoeda, ninguém nunca na vida vai conseguir provar que ele lavou dinheiro. Sabe por quê? Porque esse cara recebeu a criptomoeda porque ele se hospedava no hotelzinho lá em Mauá para passar o final de semana e ganhava criptomoeda. E aí ele pega hoje, joga no imposto de renda, ah, pô, vou pagar aqui, comprei 70 mil criptomoedas e eu vendi no blockchain para onde? Não sei, lá no exterior, aqui, se vira. E o governo federal vai fazer o quê? Nada. Porque a gente não consegue regulamentar o passado, que dirá o presente. Então, assim, se a gente pensar que o nosso sistema tributário ele é retrógrado, complicado, a gente pensa que é o seguinte, o efeito dessa reforma pode ser absolutamente fantástico para o crescimento econômico do país. E aí você vai falar assim, poxa, Gabriel, trazendo para o direito tributário. Não, ainda ficando na economia. Você sabia que o Banco Mundial publica uma revista anual chamada Doing Business? Anualmente tem uma revista chamada Doing Business publicada lá no site do Banco Mundial, ela é disponível, está gratuita, todo mundo pode acessar. quando a gente no ranking tem 190 países, são 190 países que são avaliados com relação às critérios utilizados para fazer negócios nesse país. Como, por exemplo, há tempo para abertura de empresas, obtenção de alvará de construção, pagamento de tributos. Dos 190 países, nós estamos na posição 184 em pagamento de tributos. A gente perde para o Kosovo. Sabe? A gente perde para a Uganda. É mais fácil você fazer negócio no Senegal do que no Brasil. Isso é muito complexo, porque isso trava o ambiente de negócios. Chico, se eu sou um investidor internacional e tenho dinheiro para enfiar em algum país, eu olho um sistema tributário desse e isso me assusta, isso repele em investimentos internacionais. Concorda, Quinta? Completamente. Completamente. Porque, na verdade, o cálculo que é feito, o Chico falou uma coisa interessante, 2 mil horas para pagar tributos no Brasil. Exato. Nós melhoramos um pouquinho. Em 2007, era 1.958. No ranking em 2020, a gente reduziu para 1.501 horas. Menos mal. Está tranquilo. Está tranquilo. Quando a média da América Latina, para vocês terem noção, é de 300 horas. A Argentina, que está numa crise terrível, lá gasta-se 258 horas por ano para pagar tributos. Aqui, a gente gasta 1.500 horas. Então, assim, aí você vai falar, poxa, Gabriel, mas sem reforma teve uma redução de horas para recolher tributos. De fato, houve sim. A Receita Federal acabou com algumas obrigações. Antigamente, tinha da Com para recolher piscofins. Hoje, na verdade, a gente já tem uma centralização do recolhimento de tributos em algumas obrigações acessórias. mas, cara, quando o empresário estrangeiro olha para isso, ele pensa, como que eu vou ganhar dinheiro nesse país? Porque eu vou ter que montar um setor financeiro tão poderoso que se... E tem um detalhe, eu vou encher o cara de obrigação acessória, pensa o governo federal, estadual e municipal, eu vou encher o contribuinte de obrigação acessória e se ele errar, os tributos são lançados por homologação. Eu taco multa na cabeça dele. E as multas não são baixas. E as multas não são baixas. Então, é muito difícil você atrair investimento, não só estrangeiro, mas o próprio investimento brasileiro para esse tipo de situação. Você quer ver um crime que é cometido no Brasil, Francisco, que é um crime cometido normalmente pelo empresário brasileiro? É o crime de sonhegação fiscal. Sim. O cara, ele vai praticar sonhegação fiscal e tem alguns dados interessantes que ninguém para para analisar. Por exemplo, hoje, 70% das empresas brasileiras estão no cinto nacional. Será? Será que não é aquele laranjal que o cara monta, que ele bota a mãe, o pai, a tia, todo mundo com o Meirelli, na verdade é a mesma coisa, está tudo dentro de casa. Mas, e se esse cara sair do cinto nacional? Será que ele sobrevive? Eu não estou justificando o crime não, veja. Eu só estou dizendo o seguinte, o sistema é tão complexo que as pessoas acabam cometendo um crime achando que é normal. E mais, e mais, Chico, antes da sua intervenção, tem muito empresário, eu conheço muita gente que tem empresa, né, Quintanil, e você advoga para muito empresário e sabe disso, que por mais de boa fé que a pessoa esteja, que ela tenha feito o recolhimento conforme o contador tem ali informado, Chico, ela fez tudo na ponta dos cascos. pode chegar um fiscal na empresa e falar, não, você tinha que ter cumprido essa obrigação, você não cumpriu. Ah, não, mas isso aqui não se aplica a mim, porque o meu segmento não está regulamentado em lei, não, mas na minha visão o seu segmento é análogo àquele dali, então você teria que ter cumprido essa obrigação, e aí judicializa, e aí vira um ciclo vicioso, né, o Quintanil, é de quê? De uma administração tributária ineficiente que gera insatisfação, insegurança, medo no contribuinte, e isso acaba virando demanda judicial, concorda, amigo? Concordo, em grau, número e gênero. A judicialização, ela é, em matéria tributária, necessária, ela é um resultado da confusão jurídica que a gente vive. Do caos. É, porque, olha só, às vezes você vai pegar um benefício fiscal, há uma diferença de classificação tributária para leite de cabra e para o queijo feito com leite de cabra. Então, assim, não tem lógica um negócio desse, sabe? Mas por que existe isso? Porque quando eu burocratizo um negócio, eu consigo gerar punição. E quando eu gera punição, eu gera arrecadação. Exatamente. É um tema tosco. Existe aquela velha, existe aquela velha queixa, né, de que o cereal, justamente, tem um sistema de tributação, uma alíquota específica. O chocolate tem outra completamente diferente. O cereal com chocolate é o judiciário que vai resolver e os custos e a judicialização é a população que paga. E justamente nesse contexto ainda introdutório da importância da reforma tributária, eu faço um apelo inicial para aqueles que estão ouvindo, que normalmente são repelidos por essa conversa, por achar que primeiro é uma conversa de empresário, é uma conversa de direitista ou uma conversa de liberal e pessoas que normalmente se ligam, se ligam, se apegam muito a pautas sociais e não gostam desse tipo de conversa sobre a reforma tributária, a simplificação tributária e o melhoramento do âmbito de negócios do país, como se as duas coisas não estivessem intimamente interligadas, como se todas as pautas sociais não dependessem de uma atividade econômica que fosse pujante o bastante para aguentar uma tributação que fosse em nível suficiente para que as pautas sejam relacionadas à moradia, à assistência social ou o que seja, fossem financiadas. Os assuntos não são de forma alguma antitéticos, muito pelo contrário, um é pressuposto da outra, né? Sem dúvida. Na verdade, os países com maior segurança social do mundo são países com alta carga tributária, diga-se de passagem, porém, com ambiente de negócios favorável. Perfeito. E com serviços adequados à população, né, Quinta Línea? Exatamente. Também o problema do Brasil é esse, a gente paga tributo demais, mas não tem a contrapartida do Estado. Nós temos uma arrecadação altíssima, eu não sei se você tem esse dado, mas a arrecadação brasileira com certeza deve ser entre as oito maiores do mundo, será que não? É. É, é. Em termos de arrecadação deve ser, né? E um sistema tributário absolutamente ineficiente, que tem que gerir um Estado ineficiente, etc. Então, eu concordo plenamente com toda essa introdução que nós fizemos. É necessária uma reforma tributária. Agora, esta reforma que o governo Jair Bolsonaro, através do Ministério da Economia, Paulo Guedes, o Ministro da Economia Paulo Guedes, enviou ao Congresso. Qual é o princípio que rege essa reforma? Vou fazer a pergunta, hein? É diminuir carga tributária ou é simplificar o sistema tributário? Ou tem algum outro princípio aí que eu não estou enxergando? Então, na verdade, eu confesso que a primeira parte da reforma trazida pelo Guedes, eu não sei muito bem o que ele quer com isso, não. sendo bem honesto. Não sei o que ele quer, é excelente. Não sei. Na verdade, eu vou analisar um pouco de novo pelo prisma econômico e voltando pelo lado jurídico. Pelo prisma econômico, eu acho que o governo federal está relativamente colocado, ele foi colocado na parede por uma pandemia. O governo vem com aquela pecha de que eu sou um governo liberal, escola de Chicago, liberalismo econômico, o Estado vai por si mesmo, que eu não vou ficar dando benefício social para ninguém, etc. Aí vem uma pandemia que desemprega milhões de brasileiros, fecha milhares de empresas e o governo federal se vê na parede com a seguinte situação, ou eu ajudo esse povo ou vai todo mundo morrer de fome. Esse é um ponto que particularmente o governo federal está meio bugado nesse sentido. Porque na cabeça do nosso ministro da Economia, dar benefício social é algo que não existe. Não tem como. Tanto é que ele propôs, tanto é que a proposta do governo era de um benefício emergencial de R$ 200, a Câmara e o Senado é que aumentaram, majoraram para R$ 600. E isso hoje se reverte muito politicamente para o próprio governo. Porque o índice de aprovação do governo se mantém alto muito graças a esse benefício assistencial justo, correto, que deve ser pago em momentos como esse de grave crise, até para não inviabilizar a própria economia. Porque se esse povo não tiver dinheiro, é aí que a economia vai travar mesmo, não vai ter consumo nenhum no país. Exatamente. Então, assim, olhando por esse prisma, o governo está meio bugado. Ele fala, gente, como é que eu vou ajudar, como é que eu vou trabalhar com o liberalismo no momento em que eu preciso ajudar a população dando crédito e, enfim, liberando dinheiro, etc, etc. Nesse momento meio perdido, a ideia do governo mantém o caminho das PECs 45 e 110 que já estão tramitando no Congresso. A ideia da reforma tributária em nenhum momento foi reduzir tributo. Nenhum momento. A ideia da reforma tributária é melhorar o ambiente de negócios com a redução das obrigações acessórias. Reduzir aquele tempo de 1.500 horas por ano para preencher as obrigações acessórias, trazendo isso para algo mais palpável, em torno de 300 a 400 horas por ano, dentro do cenário ali de OCDE, de país integrante da Organização para a Cooperação do Ombro Econômico. Que, aliás, o Brasil está pleiteando a entrada. O ponto é, que é o Clube dos Ricos, chamam de Clube dos Ricos e tal, que são os principais países do mundo que participam da OCDE. O Brasil quer isso, mas custa caro e custa fazer as reformas. Então, o que acontece? O que o governo pensa é eu vou simplificar o sistema. Simplificando o sistema eu vou trazer investimento, porque a confusão vai deixar de existir. A gente continua com uma carga alta. Até porque, Bruno, não tem como reduzir carga tributária no Brasil. Se você quiser reduzir carga tributária, então, primeiro, faça uma reforma administrativa. A reforma administrativa que tem que acontecer. E aí que fique claro, não é o servidor público de carreira que vai gerar prejuízo aos cofres públicos. Ótimo. Não é o servidor público. Isso não existe. Ah, culpa do servidor. Parasita? É, não é parasita. Economicamente, existem alguns pontos que a gente precisa realmente pensar no Brasil. E aí eu não estou falando de carreiras de Estado. tecnicamente, o servidor público no Brasil ele ganha proporcionalmente muito mais que um profissional da iniciativa privada. Esse é um fato. Um cargo de nível médio, por exemplo, de um tribunal, o cara tem um salário de 5 mil reais por mês. Um cargo de nível médio fora do tribunal, o cara nunca vai ganhar isso na vida. Eu não estou dizendo que está errado ele ganhar os 5 mil. Eu estou dizendo que alguém tem que pagar essa conta. Então, assim... E eu já li... E eu estava justamente lendo essa linha de pensamento ultimamente, as distorções são ainda maiores na área federal, não tanto na área municipal. Normalmente, o servidor municipal ele ganha um salário que é mais ou menos pareado com a iniciativa privada, mas os servidores estaduais, principalmente do judiciário, já são bastante desequilibrados. E na área federal, a coisa é inacreditavelmente mais alta do que os pagamentos privados. Isso economicamente tem um impacto, óbvio, né? E eu não estou dizendo que tem que reduzir o salário de ninguém, gente. Eu só estou dizendo o seguinte, nós temos um sistema que é assim, bom, não vai reduzir o salário de ninguém, então a gente tem que trabalhar de outra forma. Tem que tirar algumas regalias de político, por exemplo, essas verbas de gabinete estratosféricas, né? Ah, Gabriel, mas isso vai gerar um orçamento de, sei lá, 100 milhões por ano. Não interessa, 100 milhões são 100 milhões. Eu acho que essas questões têm que começar a realmente existir. A trava do teto do servidor público tem que ser aplicada, entendeu? É uma vergonha nacional, né, cara? Exatamente. Existe teto pra quê? Né? Com penduricalhos que chegam aí, às vezes, ao dobro do teto, pelo amor de Deus. Exato. Desbagador ganhando 100 mil é mato, né, cara? O Brasil inteiro, centenas, milhares de desbagadores que ganham mensalmente acima de 100 mil reais. Então, eu adiro integralmente, Quintanilha, a sua fala. Não é demonizar servidor público, é demonizar privilégios irreais que traduzem é um período monárquico muitas vezes. Aristocrático. É que um desembargador, um deputado, tem que ter motorista. Pra que tem que ter um auxílio moradia? Exato. Por que nós temos que pagar planos de saúde dessa galera? É tirar, se limpar esses penduricalhos de todas as carreiras. Todas as carreiras. Vamos deixar, filho, ser servidor público, tá aqui seu, subsídio, parcela única, é 20 pau, é 20 pau, 15 pau, é 15 pau, e acabou. É isso que nós temos que combater e não fazer um discurso generalista e pouco efetivo e que não vai trazer o Congresso junto, porque o Congresso é feito de multiplicidades. Então, você vai ter lá um monte de representantes de servidor público, só de delegado no Congresso tem uns 10 ou 15. Então, só pra dar um exemplo que eu conheço mais de perto. Então, não adianta você demonizar uma carreira dizendo que é aquilo dali que tem que ser resolvido. Não, você tem que focar, fazer política é focar. Então, quem não apoiaria, mas é lógico que é uma briga de cachorro grande, dizer, olha, a partir de agora fica proibido o carro oficial pra quem não for desse escalão aqui, ministro de Estado. todo mundo que tá abaixo, ministro de Estado, não tem mais direito a qualquer carro público, a não ser quando em deslocamento, no exercício da função, especificamente, vedado o transporte, casa-trabalho, sabe, em missões oficiais, documentadas. Acabou o avião, não tem mais avião da FAB pra ninguém, tá? É todo mundo avião de carreira, filhote. Não vai ter essa mais de Brasília-Rio, Brasília-Manaus, Brasília-Maceió pra fazer implante capilar, não. Isso aí acabou, tá proibido, né? Colocar isso, vamos colocar a coisa em pratos limpos, sabe? Ó, não tem essa de governar um Estado por quatro anos e ter uma aposentadoria especial, não tem essa de ser senador oito anos e ter uma aposentadoria especial. Então não é demonizar serviço público, é focar no corte de penduricalhos, é nisso que qualquer governo tem que focar. Parece básico demais, mas a coisa não acontece. Não acontece. Então, assim, eu acho que enquanto a gente não acabar com esse tipo de situação, não tem como fazer uma reforma tributária pra reduzir tributos. Eu tenho que bancar o Estado. Não tem jeito. Eu tenho que bancar esse Estado, esse Estado que existe, que é dessa forma. E, assim, quando eu falo, parece uma coisa assim, pô, mas Gabriel tá falando mal do salário, eu não tô falando mal do salário de ninguém. Veja, existe um teto, é 30 mil, vai receber 30 mil. Agora, eu peguei a folha de salários lá, que tá no portal da transparência, né, tem procurador do Estado recebendo 45 mil líquido. No Rio de Janeiro tá quebrado. Sabe? Não tem como. E detalhe, ainda pode advogar. Qual é a lógica de uma situação dessas? Sabe? Não tem, desculpa, não tem. Ah, Gabriel, você fala isso porque você não tá lá. Aí é um discurso que a gente também precisa mudar. Porque enquanto o brasileiro continuar pensando que se a farinha pôr com o meu pirão primeiro, a gente não vai crescer como nação. A gente tem que olhar pra isso e criticar isso e falar, olha, eu não quero. Eu não quero isso pra mim. Ah, Gabriel, mas se você entrar, você vai querer. Aí que tá o erro. A gente tem que mudar a nossa cabeça, educar os nossos filhos pra que eles cresçam pensando como sociedade. A gente não pensa como sociedade. Então, enquanto a gente tiver... Entende, Bruno? Então, assim, quando a gente tiver com esse pensamento tacanho que nós temos aqui, não vá pensar em reforma tributária com redução de tributo, porque isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então, assim... Pode concluir? Sabe aquela história do ótimo inimigo do bom? Vamos reduzir as obrigações necessárias, que já é alguma coisa. É, vamos caminhar, né, cara? Vamos caminhar pra ter um país com cenário de negócio, um ambiente de negócio, que é uma expressão muito usada hoje, melhor, porque, é claro, como o Chico falou, isso vai gerar mais empregabilidade, isso movimenta a economia, claro, traz uma maior arrecadação pro Estado e permite destravar uma coisa que hoje é absolutamente travada, que é o investimento público, o Estado brasileiro perdeu completamente a capacidade de fazer investimentos públicos, e aqui eu falo de investimentos de infraestrutura, investimentos na área social, investimentos em saúde, educação, e por aí vai. Então, já aprendemos uma primeira coisa aqui da reforma, Chico, a reforma tributária que está sendo discutida, tanto as reformas, as PECs de 2019, que é a 45 e a 101, é isso? 110. Que uma é do Senado, a outra é da Câmara, e agora vem essa primeira etapa do Guedes. Então, elas não buscam, que fique claro para os nossos ouvintes, redução de carga tributária, elas buscam a simplificação do sistema tributário que hoje existe. Então, esse vai ser o grande mote, diminuindo, como foi dito, esse número de horas que se demora, que se gasta anualmente com pagamento de tributos. Agora, vamos explicar isso um pouco para a galera sair desse podcast com a visão mais crítica, podendo sentar numa mesa familiar, quando os bares retomarem, podendo sentar numa mesa de bares e discutir com os amigos sobre a reforma tributária com mais empoderamento, porque essa também é uma tarefa do Supremo Cash. fornecer argumentos para as discussões do dia a dia. Quintanilha, uma perguntinha para você. Por que o governo resolveu fatiar? Eu ouvi dizer, na verdade, li ontem, me preparando para esse podcast, que o governo pretende enviar essa reforma fatiada em até cinco etapas. Parece que essa primeira etapa que foi enviada na semana passada com um gesto simbólico do Paulo Guedes indo até o Congresso Nacional e entregando essa reforma tributária, ao que parece, ela prevê pouca coisa ainda, não é verdade? Sim. A ideia do governo é simplificar para que haja aprovação dessa reforma. Por quê? Quando você fala em PEC, bom, a gente sabe que quando a gente fala de emenda à Constituição, você precisa de um código diferenciado para que seja feita a aprovação. A ideia do governo é que essa reforma seja feita por meio de lei ordinária. Então, a aprovação vai ser muito mais rápida e muito mais simples. E a ideia de fatiar é para fatiar também o debate, para que não fique aquele projeto de lei absurdo e etc, etc. Então, assim, o que o governo pensa nesse formato de reforma é exatamente ter uma aprovação mais rápida e um debate mais simples. Agora, essa primeira fatia que foi enviada para o Congresso foi uma grande decepção. Pelo menos, alguns setores se beneficiaram e estão quietinhos na deles, mas a grande maioria, principalmente prestadores de serviço, estão muito mal na fita. Inclusive, eu tenho a sensação que a alíquota de 12% para a CBS, então, veja, nessa primeira fatia, o que o governo quer é acabar com o PIS-COFINS, transformar as contribuições para o PIS e para a COFINS, que são duas, parece que é uma só, mas são duas, transformando elas em uma só, que vai ser a contribuição sobre bens e serviços. Essa CBS, ela seria com uma alíquota de 12%. Olha que situação interessante. Eu tenho alíquota de 3,65 hoje no regime cumulativo, normalmente são as empresas de lucro presumido, eu tenho 9,25 para as empresas de lucro real na contribuição do PIS-COFINS, mas eu tenho o direito de me acreditar e o governo vem agora com uma alíquota de 12%, ou seja, de cara já aumentou. Ah, mas vai ser tudo não cumulativo, tudo dá direito a crédito. Aí a gente vem com outro problema, tudo o quê? Porque, veja, até hoje a gente não sabe o que dá direito a crédito. Eu tenho que estar ajuizando a ação para o meu cliente o tempo todo para ter a certeza, porque o STJ entendeu que tudo que é necessário a atividade dá direito a crédito, mas veja, o que é necessário a atividade? Porque a Receita Federal não aceita. Exato, mas eu li também que bancos e seguradoras ficaram com a alíquota de 5,8%, com a justificativa de que eles não aprenderiam crédito, mas justamente a sua dúvida aqui deixa a proposta de uma alíquota diminuída para os bancos ainda mais duvidosa. Claro, na verdade os bancos eles tinham já essa alíquota, o banco só vai manter o que já era. Ah, entendi. É, e assim, Francisco, cara, entre nós, ser banco no Brasil é a melhor coisa do mundo, né? Não é? Não tem como, se eu tivesse a oportunidade de abrir um banco eu teria feito, porque assim, você ganha tarifa, né, meu chapa? Você ganha tarifa, meu irmão, não existe país do mundo que você paga tarifa para manter uma conta, só que no Brasil você paga caro. Você paga tarifa para manter conta, tarifa para sacar qualquer coisa, tarifa para ter cartão de crédito. Então assim, o banco no Brasil, o banqueiro, não precisa se preocupar em emprestar dinheiro e fazer o dinheiro rendendo. Não, me dê um banco, põe uma tarifa aqui, uma tarifa ali, está tudo resolvido. Já tem a renda, já tem a renda mensal assegurada ali, só de tarifa, não precisa se mexer muito. Já. Então você está contando para a gente que essa reforma já está trazendo uma majoração de carga tributária, ao menos para quem é prestador de serviço. A gente tem discutido isso no Supremo, inclusive, também. Para o setor de serviços vai ser uma pancada, vai ser uma pancada. Você imagina, Bruno, eu posso tomar crédito de não cumulatividade. Beleza, o cara é uma empresa de terceirização de mão de obra. O único insumo dele é mão de obra, que a lei veda a compensação, a geração de crédito do salário. E aí? Vou tomar crédito de quê? Eu aumentei de 9,25 para 12. Então, se o argumento do banco para a manutenção dos bancos e seguradores na alíquota de 5,8 é exatamente a impossibilidade de crédito, cai entre nós. A terceirização também é. O curso preparatório também é. Não é? O que o curso gasta? Hoje tem TI, etc, etc. Mas será que o cara vai aceitar isso? A gente entra em uma outra discussão. Vamos ingressar com uma ação judicial? Vamos levar esse negócio ao STJ para ver se a gente ganha? Porque aí tem um dado interessante que o próprio governo forneceu para defender essa história da CBS que foi muito interessante e foi o seguinte. O governo fala na fundamentação dele que as leis brasileiras são muito complexas. Você tem leis com 600 páginas e tal. E aí eu tive a curiosidade de pegar o projeto de lei da CBS e jogar no Word para ver quantas páginas dava com letra Times New Roman 11 que estava dando 101 páginas. Então, assim, não sei se eu vou simplificando tanto assim. Ah, Gabriel, dividiu por seis. Mas, pô, peraí, também não estou simplificando tanto assim, sabe? Eu não sei. Essa CBS, para mim, ela vai ser boa, sim, porque realmente há um tratamento diferenciado para pisco-pisco para diversos bens. Você vai ter uma garantia de crédito ampla. Você já exclui o ICMS da base de cálculo. Já não tem mais aquela discussão. Agora, vamos combinar. Para o setor de serviços, ela é tenebrosa. e o setor de serviços é o setor que mais emprega no Brasil. É isso que eu ia falar. O Brasil não é um país industrial. O Brasil é um país de terceiro setor, é um país de comércio, de prestação de serviço. O Brasil é um prestador de serviço na sua essência. Então, você está gerando um aumento de carga tributária para a maior parte das empresas brasileiras. Grande liberalismo esse aí, aumento de carga tributária, aumentando a intervenção do Estado no domínio privado. Grande liberalismo, Chico. Não é verdade? Aliás, eu fui em muitos, em alguns canais do YouTube de liberais brasileiros, até o povo do NBL, do Movimento Brasil Livre, que agora tem deputados federais pelo DEM, o Kim Kataguiri, por exemplo, que é um dos representantes do liberalismo. Eu sei que muita gente não gosta dele, mas se você se propõe a discutir política no Brasil, você tem que ouvir aqueles que possuem algum tipo de representatividade e força política no país, e eles são um deles. E o que ele disse especificamente quanto à proposta do Guedes é justamente o que o Bruno está dizendo agora, que esta é a direita que a esquerda gosta de criticar. Que quando o Boulos ter lido a proposta, ele provavelmente estava em uma piscina invadida, estourando uma champanhe, e fazendo uma festa, dizendo, esta é a direita de quem eu gosto de falar, a direita que justamente penaliza. Mas do outro lado também, Chico, sem perder um pé na realidade, porque essa sempre foi a nossa ideia aqui no Supremo Cast, não ter partido, mas ter posição, o que é algo completamente diferente. Também, né, Gabriel, como é que a gente fica com uma economia que vai ficar claudicante nos próximos anos, em virtude de um 2020 praticamente perdido sobre vários aspectos, especialmente o aspecto econômico, com uma taxa de desemprego que com certeza vai bater um recorde histórico, com um número de empresas pedindo recuperação judicial e falência, efetivamente, com certeza num outro recorde. Talvez nós vamos viver a maior crise da nossa geração do ponto de vista econômico, que olha que já passamos por algumas boas crises aí, como um Estado também vai se enxugar num momento de crise econômica. O Estado tem que faturar também, tem esse outro lado da balança. E ao que me consta, tanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quanto o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, eles estão alinhados com essa ideia do Guedes, pelo menos foi isso que eu li e ouvi. Eles entendem que é assim um momento de fazer a reforma, de mexer em alguns tributos, de simplificar e de permitir uma pequena majoração da carga tributária. Então, eu acho que essa reforma já é favas contadas. Nós vamos acabar com a PIS e com o FIS, vamos agora ter a contribuição sobre bens e serviços, apelidada pela sua sigla de CBS, e eu acho que essa primeira etapa já é ponto vencido. E eu entendo qual é a tática Guedes de negociação. ele usou essa tática lá na reforma da Previdência. Ele aparenta um monstro de sete cabeças e depois, se o monstro ficar só com quatro cabeças, ele concorda, ele dá o de acordo e ele chega onde ele quer, naquela velha ideia de tática ou técnica de negociação. Eu vou comprar um imóvel, o vendedor pede um milhão, eu ofereço 500 mil, ele acha a proposta indecorosa, depois eu faço uma de 750, que é onde eu quero chegar, e ele aceita de bom grado. Eu vejo um pouco dessa técnica de negociação no estilo Paulo Guedes. O que você acha, Gabriel? Eu acho isso mesmo, acho que 12% é chutado. Acho que ele chutou 12% para deixar o Congresso baixar para 9,25, que é o que é hoje e manter. Eu acho que vai ser mais ou menos isso mesmo, de verdade. Ou permitir chegar até 10% ali, para permitir um aumento de carga tributária de repente. Sem dúvida. Agora, essa questão econômica que você falou, me chamou muita atenção porque Keynes nunca esteve tão presente. Keynes está à ordem de dia. Nunca esteve tão presente. Porque a nossa crise que a gente vê no Brasil hoje e que vai piorar é uma crise de confiança. Porque a crise econômica pior que existe é a crise de confiança. Você imagina, o cara que estava programando para comprar uma TV, o cara que estava programando para comprar uma TV, aí veio a pandemia e tal, não sei o quê, ele fica com aquela, será que eu vou perder o emprego? Será que eu não vou? Então vou guardar meu dinheiro aqui e não vou comprar a TV. e aí a loja que vende a TV está com o vendedor também ansioso porque não está vendendo a TV. E aí demite o cara e também não compra mais TV lá da Zona Franca de Manaus. E o cara da Zona Franca de Manaus para de produzir TV porque efetivamente não tem mais ninguém para comprar TV. E aí o cara que ficou, mesmo o cara que está empregado, ele vai pensar, bom, meu amigo aqui foi demitido, então assim, eu também não vou guardar meu dinheiro, não vou mais comprar aquele carro que está ali do lado que eu estava programando, o carro da minha vida e a montadora também não vende. Então assim, o ciclo, ele é tenebroso. Essa é a hora do governo entrar pesado e gerar riqueza. E gerar riqueza como? Você falou uma coisa muito interessante. Ah, poxa, o governo precisava fazer investimento em social e em desenvolvimento econômico. Cara, a gente tem gargalo logístico nesse país que é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Sabe? A gente, você manda uma mercadoria para qualquer lugar e ela nunca chega. Então assim, se você resolve o problema de gargalo logístico, vamos melhorar, vamos fazer obra pública, vamos fazer um PAC, não quer dar nome de PAC porque foi coisa do PT? Beleza, dá o nome de qualquer, da PUC, sei lá, faz qualquer coisa. Tem que fazer alguma coisa para a economia voltar. E, ah, Gabriel, vai precisar de dinheiro? Vai. Mas aí eu acho que tem medidas, Bruno, que são mais eficazes. Por exemplo, vou falar uma coisa aqui que me matem, mas assim, eu sou um defensor da recriação da CPMF. Ah, eu ia chegar nesse ponto. Eu ia chegar nesse ponto. Eu ia chegar nesse ponto. Eu cutucar a CPMF. E já adiantando brevemente então, mas será que a CPMF, ela não é ruim porque, número um, ela produz a desbancarização, porque as pessoas vão fugir, de certa forma, de deixar dinheiro no banco, de fazer determinadas operações financeiras através do sistema bancário para não incidir tributação. E, além disso, ela desestimula uma lógica econômica que a gente percebe desde o fordismo, que é a lógica da especialização da atividade produtiva, porque a lógica é que, a gente estuda até na escola quando a gente vê a revolução industrial, o fordismo iniciou com as grandes empresas produzindo desde o estofado do carro até o motor. Daí, elas foram se especializando e a economia foi ficando nesse contexto mais horizontal. a CPMF desestimula essa lógica fazendo incidir o imposto sobre cada uma das operações econômicas. Mas, mesmo assim, você defende, você acha que é uma boa agora, só temporariamente, como é que fica? Eu acho que o momento é para a CPMF. Por mais que a gente tenha todo esse risco da galera tirar o dinheiro do banco, é muito difícil hoje você tirar o dinheiro do banco. Já começa por aí. Qualquer pagamentozinho que você faz, qualquer saque que você faz, você tem que justificar porque tem COAP, o IFE, Polícia Federal e todo mundo em cima para verificar para onde vem e para onde foi o seu dinheiro. E, agora, por outro lado também, ninguém anda com dinheiro na rua. Eu, por exemplo, morro no Rio de Janeiro. Se eu botar dinheiro no bolso, eu já saio com pavor desesperado. Às vezes eu boto 100 reais e já fico com medo. De onde eu posso ser assaltado. Entendeu? Então, assim, eu acho que o grande detalhe da CPMF é que ela é um tributo 100% insonegável. Sim. Não tem como sonegar, você vê, né? E é universal, né? E é universal. Óbvio. E detalhe, e o governo federal, ele não tem trabalho para fiscalizar. Então, é. Exato. É um tributo 100% insonegável com custo zero. Ô, banco, retém aí e me repassa, beleza? Tá bom. Bota o dinheiro no cofre. Gente, se vocês tiverem uma noção, se a gente tiver uma CPMF com alíquota de 0,38%, que é o que era antigamente, 0,4%, é 0,4%, a arrecadação já ultrapassa 120 bilhões por ano. É muito dinheiro. Se a gente tiver uma alíquota de 0,8%, a gente consegue acabar com metade dos tributos no Brasil, deixando tudo para a CPMF. É, eu entendo a sua lógica de raciocínio, Quintanilha, e eu sempre gostei da CPMF, Chico, porque por muito tempo eu trabalhei com crimes financeiros na Polícia Federal e era ótimo, porque você tinha a exata movimentação financeira de um sujeito, mostrando, às vezes, a incompatibilidade daquela movimentação financeira com os valores que ele declarava no imposto de renda. Então, para identificar vagabundo, cara, era ótimo a CPMF, você quebrava o sigilo fiscal do cara, a Receita te mandava tudo do CPMF daquele CPF, era interessantíssimo, várias operações foram feitas, viu, Chico, com base na CPMF, porque ela é um tributo universal, ela é o único tributo, cara, que o crime paga, se você pensar na atividade criminosa, ela vai, em algum momento ele vai ter que fazer uma transferência, não vai andar só com dinheiro vivo, ainda mais as organizações criminosas que a Polícia Federal investiga. Agora, para fechar meu raciocínio e passar para o Chico, eu concordo inteiramente com a lógica da CPMF, acho um tributo de natureza universal, mas ele tem dois problemas, primeiro, ele tributa mais quem é mais pobre, é uma crítica sempre corrente, uma coisa é você tributar um cara que ganha dois salários mínimos, porque ele fez uma TED para pagar uma pensão, ou uma TED para ex-esposa, ou uma TED para o locador do imóvel dele, outra coisa é você tributar um sujeito que é milionário, tem muito dinheiro, e aquilo dali ele nem vê, nem pensa quanto vai ser pago a título de CPMF, então, esse é um ponto, eu acho que ele não cumpre aquele princípio da igualdade no âmbito da tributação, e o segundo ponto que eu coloco sobre a CPMF é, é isso aí que você falou, tudo bem, vamos colocar a CPMF, mas nós vamos tirar de onde? Porque CPMF, como um acréscimo de tributo, foi o que o Lula foi derrotado lá atrás, quando o Lula perdeu a votação da CPMF, em um dos maiores momentos dele de popularidade no governo, ele foi derrotado pelo Congresso Nacional como um sinal claro do Congresso Nacional para o petismo naquela época, foi exatamente esse argumento, peraí, mas então vamos diminuir outros tributos, então encaminha para cá uma reforma tributária, e a gente rediscute a CPMF, o que você pensa sobre isso? Não, só um comentário breve, primeiro que eu concordo plenamente com a premissa do nosso convidado, de que não existe economista ortodoxo, não keynesianista na crise, não existe, não existe, é que nem ateu em trincheira, não tem, a ideia de que o Estado deve agora investir, nem que seja infraestrutura para criar demanda agregada, para devolver o consumo à economia, acho que vão ter pouquíssimos economistas que dizem que o Estado não deveria fazer isso, e para isso ele tem que tirar, obviamente, dinheiro de algum lugar, e a tendência é toda a arrecadação cair, mas especificamente quanto a CPMF como um instrumento para isso, existe justamente essas críticas, verdade, o Bruno falou, até o crime paga, até o crime paga porque justamente todo mundo paga através de qualquer operação financeira, se eu for emprestar dinheiro para minha mãe, fala, não, eu tomo aqui o dinheiro que eu estava te devendo, vai incidir a operação, o que vai desestimular a pluralidade de atividades econômicas, ou pelo menos um número muito grande de movimentações econômicas, o que, enfim, pelo menos muitos economistas criticam, estou longe de ser um especialista para afirmar com precisão, mas essa é a razão pela qual muitos poucos países utilizam, pouquíssimos países, a Venezuela e mais alguns utilizam a CPMF como imposto permanente, talvez como imposto temporário, enfim, mas por favor, a palavra sua para endereçar aquilo que o Bruno havia dito. Eu acho que em relação à isonomia existe sim um prejuízo à isonomia, isso é um fato, você pode tentar minimizar isso de alguma forma, como por exemplo com isenções em valores de transferência de até a faixa de isenção de imposto de renda, por exemplo, transferência de até R$1.800, R$1.000, R$2.000, você não tributa, e aí o brasileiro vai começar a fazer várias transferências de R$1.500, entendeu? Exatamente. Entendi. Esse é o problema, a gente tem, mas enfim, eu acho que com relação à isonomia você tem sim, eu concordo com o Bruno, acho que existe um problema de isonomia no Brasil, agora, eu acho também que no Brasil falta um pouco do pertencimento, eu acho que se toda a população começar a pagar tributo começa a exigir mais, porque existe uma falta de sensação de cidadania no Brasil muito grande, que eu particularmente acho que se você trouxer a população que não paga para recolher tributos, talvez a população pense melhor na hora de exigir, na hora de ir atrás, né? E aí eu vou dar um exemplo simples, assim, em Portugal, que todo mundo fala, oásis do brasileiro, o brasileiro dá um jeito, vai morar em Portugal. Tem uma ex-aluna minha que foi morar em Portugal, um salário de 800 euros, 800 euros por mês, o salário dela, ela paga imposto de renda, sobre as 650. Então, assim, todo mundo paga imposto, menos aqui, no Brasil, que não funciona dessa forma. Eu acho que pode ter isenção, pode, dá para tentar trabalhar, por exemplo, salário. Salário é isento, transferência de salário, conta salário para a conta que a pessoa utiliza, vai ser isento. Pagamento de pensamento... Conta investimento, né? Conta investimento, como tinha no passado. Exato. Tinha uma conta investimento que se você colocasse aquele dinheiro ali e fosse com a intenção de investir, você não pagava CPMF, eu lembro disso. É, você pode criar alguns instrumentos para poder dar uma sensação um pouco maior de unomia. Realmente, eu não acho que deve ser eterna, não. Eu acho que é para o momento. O governo precisa arrecadar. Entendeu? E agora a tendência de sonegação fiscal é muito alta. A tendência de sonegação e crime tributário agora no Brasil é muito grande, porque o cara precisa sobreviver. Seja de má fé, seja esse cara que é um instinto de sobreviver, é cidade de necessidade. É, Bruno. E olha, Bruno, a verdade é a seguinte, o empresário... O Brasil é um país muito estranho, né? A gente entrou na pandemia de uma forma louca. E aí o cara parou, fecharam a empresa dele com o estoque lá. Ele está quatro meses parado, reabriram o shopping. O cara vende roupa, vende sapato, o que seja. Quantos sapatos você acha que ele está vendendo por mês, cara? O que está vendendo? E ele tem todas as despesas. E o pior, as prorrogações de tributos, tirando as empresas do Simples Nacional, vieram para agosto. Em agosto, o cara tem que pagar duas guias. É isso, né? A gente até discutiu isso no Supremo, sabe o que está nele? Vamos prorrogar o recolhimento ou não? Vamos lembrar que não é, né? Não é nenhuma isenção, não, cara. É só uma prorrogação, é uma moratória. Você vai pagar lá na frente sem multa, né? E aí o cara vai pensar o seguinte agora. Bom, eu tenho que pagar o meu funcionário, eu tenho que pagar o meu aluguel, porque o Brasil é um país rentista, tem um monte de gente que vive de aluguel e está desesperado querendo botar o cara na rua. E aí o que acontece? Eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar funcionário. Se eu não pagar tributo, o que vai acontecer? Bom, se eu não pagar tributo, eu vou ser autuado. Mas eu vou ser autuado, eu não vou declarar. Porque não declarar, eu caio na sonegação fiscal. Se eu declarar e não pagar, já vem logo uma execução fiscal e tal. Mas sonegação fiscal é de menos. Eu pego a 9.430, artigo 83, parcelo, está suspensa a punibilidade. Então vamos ser felizes. Eu vou fazer o seguinte, eu não declaro essa merda. Até o Fisco descobrir que eu não declarei, são quatro anos. Quatro anos, se eu não resolver a minha vida, se eu não conseguir sair desse buraco, eu já quebrei. Se eu já quebrei, eu já arrumei um emprego que se exploda essa merda. Se eu continuei, eu vou continuar, vai ser feliz. Aí eu vou impugnar o alto de infração, vou levar isso para a esfera administrativa. Sabe quanto tempo demora um processo na esfera administrativa na média do CARF hoje? 19 anos. Nossa! 19 anos. Se eu der muito azar, vai durar 10. Se eu der muito azar, vai durar 10. Significa dizer que eu joguei quatro para a autuação, 10 para a esfera administrativa, já são 14. Aí a Fazenda Nacional demora mais quatro anos para me executar. Ganhei 18. Até lá eu já infartei e morri, porque se empresário no Brasil ninguém aguenta muito tempo. Sensacional! Sensacional! E essa visão, ela é muito realista, né, Quintanil? Ela é muito realista. Uma vez conversando com uma pessoa que eu não posso dizer que é do nosso segmento, eles perguntaram assim para mim, para um sócio meu, mas vocês pagam todos os tributos? Eu já disse, claro, bicho, a gente paga tudo, tudo certinho, não tem uma contingência, nunca foi maltuado em 10 anos de Supremo, tudo em dia, tudo rigorosamente lindo, maravilhoso. vocês são otários demais. Mas a gente olhou assim e aí ele apresentou uma justificativa mais ou menos nesse sentido aí. Mas a gente optou por continuar pagando. Por quê? Talvez por esse espírito coletivo, né, cara? Porque se todo mundo tiver esse tipo de pensamento que o Quintanilha colocou, o país nunca vai sair da estaca zero, porque a gente vai ter que ter um sistema tributário cada vez mais complexo. E eu acredito, viu, Quintanilha, que muito da complexidade do nosso sistema tributário deriva do Estado saber como pensa o brasileiro culturalmente. Ou seja, se não colocar 200 obrigações acessórias em cima do cara, o cara vai dar um jeito de sair fora, não pagar e etc. Se não colocar uma multa pesada, a galera não vai cumprir aquela obrigação e seja o que Deus quiser e deixa arder e no futuro eu resolvo isso. Enfim, é realmente um cenário... Mas a CPMF é boa. É. Ela simplifica e ela vai direto no ponto. Eu também tenho uma simpatia pela CPMF, tá? Que isso fique registrado, vírgula, desde que se reduzam outros tributos. Por exemplo, o Fernando Henrique lá atrás passou, eu lembro direitinho da minha mãe reclamando, eu era adolescente ali, entrando na faculdade, o Fernando Henrique passou a alíquota da pessoa física de 25 para 25, 7,5, o maior teto, a maior alíquota do imposto de renda. E ele disse que seria para resolver um problema transitório. Nós estamos com ela há mais de 20 anos, né, Quintanilha? A alíquota em 27,5 nunca voltou mais para 25. E é baixa. Você acha 27,5 baixa? Ah. Pois é, isso que eu ia perguntar, isso que eu ia perguntar. O grande problema dessa reforma, pelo menos, um dos problemas que eu percebo é que ela não muda a característica do nosso sistema tributário de ser mais regressivo do que progressivo. não é verdade? Nós temos um sistema que tributa muito o consumo de bens e serviços e isso o pobre vai pagar, mesmo porque o pobre vai consumir mais bens e serviços, até para, enfim, para poder sobreviver, enquanto que a renda é sub-tributada, a renda e a sucessão. E esse é o ponto, então, se a gente precisa aumentar a carga tributária até para que o Estado possa criar demanda agregada através de investimento, qual seria uma mudança interessante que você veria para dar uma característica mais progressiva no nosso sistema tributário? O que deveria ser feito? Que tipo de tributo deveria aumentar? Pela ordem, Chico, primeiro, o Quintanil tem que explicar o que é esse sistema de tributação progressivo e regressivo para que o nosso ouvinte entenda melhor. Exatamente. Chico, nenhuma das três propostas de reforma que existem hoje no Brasil mudam o sistema de tributação brasileiro. O que se busca exclusivamente é a simplificação na ideia do governo federal, uma reforma fatiada, na ideia das propostas da PEC 45 e da PEC 110, uma simplificação só que bem mais profunda, que mexe até no nosso federalismo fiscal, que é a criação do IBS, que também tributa bens e serviços. Veja, eu não mudo a minha base de tributação, minha base de tributação é a mesma. A única diferença é o seguinte, lá na PEC 110, só para posicionar isso, na PEC 110, a substituição é de nove tributos. Ou seja, na PEC 110, seriam substituídos pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, o IPI, o IOF, PIS, PASEP, COFINS, CID Combustíveis, Salário Educação, ICMS e SS. Esse seria o IVA brasileiro? O IVA brasileiro? Seria o IVA brasileiro. Seria o IVA brasileiro. E a PEC 45 substitui IPI, PIS, COFINS e ICMS e SS. Bom, dito isso, a gente já fixa a ideia de que em um momento a PEC 110 é um pouquinho melhor, porque a PEC 110 avança um pouquinho nessa ideia de aumentar a progressividade e reduzir a regressividade. Explico. Um sistema progressivo é um sistema em que as pessoas mais ricas com maior capacidade contributiva elas pagam mais tributos que as pessoas mais pobres. Eu sempre brinco falando que o direito tributário é o direito do Robin Hood. A ideia essencial do direito tributário é tirar do rico para entregar para o pobre no tocante aos serviços públicos essenciais. De quanto a gente só paga tributo para isso? A gente paga tributo pelo contrato social. A gente paga tributo para que o Estado exista e garante o mínimo existencial. Agora, o problema é o seguinte, o nosso sistema não é progressivo. O mais rico não paga tributo no Brasil. Quem paga tributo no Brasil é o mais pobre. Ah, Gabriel, mas como assim o mais pobre paga tributo se ele é isento de imposto de renda? Ele não paga imposto sobre patrimônio, ele não paga imposto sobre renda, mas ele suporta toda a carga da tributação sobre consumo. Ah, Gabriel, mas o rico não consome no Brasil? É claro que o rico consome no Brasil. A questão é proporcionalmente ao consumo do rico e ao consumo do pobre com relação à renda que ele oferece. O pobre ganha um salário de mil, mil e quinhentos reais por mês. Isso eu estou falando assim, aquele que tem o mínimo existencial. A maior parte da população brasileira não vive assim. O ponto é, esse cara vai consumir uma cesta básica que custa quinhentos reais e metade de tributo. E olha que é cesta básica. Entende? Agora, o rico, por sua vez, ele está ganhando dez, quinze, vinte, treinta, quarenta, cinquenta mil reais e vai consumir uma cesta básica. Talvez o nível é um pouco melhor, mas proporcionalmente ele paga mesmo a carga tributária. Aí está o ponto de injustiça do Brasil. A gente precisa tirar a tributação de consumo e produção e trazer essa tributação para patrimônio e renda. Agora, quem quer isso? Esse é um ponto que a gente tem que pensar. Veja, no Brasil não existe ah, mas o programa de transferência de renda do governo PT reduziu a desigualdade no Brasil. Não reduziu. não reduziu. É mentira. No programa de transferência de renda do governo PT simplesmente pegou o dinheiro da classe média e entregou para a classe baixa. O rico continua sem ser tributado no país. A gente precisa mudar nossa base de tributação de produção e consumo levando isso para patrimônio e renda. Como é em todo o país sério do mundo. Veja, o imposto de renda de 27,5 é ridículo. A gente considera paraíso fiscal um país que tributa a renda na alíquota inferior a 20%. E a nossa alíquota é de 27,5 sendo que eu tenho 7,5 14 22,5 ou seja, eu tenho duas alíquotas abaixo do que eu considero paraíso fiscal então o Brasil é um paraíso fiscal pela nossa própria legislação. Para imposto de renda, virgo. Para imposto de renda, claro. Se eu sou milionário e trago meu dinheiro para aqui, eu vou ficar feliz quando eu poderia estar pagando 54% na Suécia. E dividendos não são tributados, nem juros sobre capital próprio. Exato. Para que o nosso ouvinte entenda, quem tem as grandes fortunas são os titulares de ações de grandes companhias. E sendo titular de ação em grandes companhias, o Chico agora sabe porque ele já está investindo na Bolsa, você acaba recebendo, Gabriel, dividendos e juros sobre capital próprio. e esse tipo de rendimento que faz fortuna de muita gente, que vai acumulando patrimônio, etc., eles não são tributados. E essa parece ser também, né, Gabriel? Uma das perspectivas das próximas, vamos chamar assim, de etapas que o governo federal encaminhará ao Congresso Nacional. Tributação de dividendos. Você é a favor dessa tributação de dividendos? Super, super. Então, a gente tem uma tributação de patrimônio de renda que é pífia. Imposto de renda 27,5 e TD, Imposto de Transmissão que causa morte e doação. A alíquota máxima é de 8% no Brasil. Exato. Isso não existe. Ah, Gabriel, é justo o Estado meter a mão naquilo que meu pai construiu para deixar para mim? Para, cidadão. Para. Teu pai não construiu nada para deixar para você. Ele construiu para ele. Exato. Exato. É claro que é. Aliás, é o princípio do liberalismo, né? A ideia é você ter o mérito de, através da estrutura que a sua família ou com o que o Estado te dá, a construir a sua própria renda. É claro que é justo um tributo maior. Não se esqueça que no Brasil o traficante enxerra e prostituta se apaixona. Então, assim, o liberal brasileiro ele quer ter, entendeu? O liberal brasileiro não quer colocar patrimônio de renda. O liberal brasileiro quer colocar produção e circulação. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ou a gente aumenta o imposto de renda. Eu sou super a favor do aumento da liga toda do imposto de renda, melhorando a progressividade, porque hoje é um absurdo você pensar numa pessoa que ganha R$1.900 por mês e tem que pagar 7,5. Eu acho que tem que ter mais duas alíquotas, uma em 30%, uma em 35%, e você esticar essa nossa progressividade de imposto de renda. Isso traria justiça para o nosso sistema tributário. Você teria necessariamente, na minha opinião, um aumento da alíquota do ITD, que em qualquer país sério do mundo é superior a 40%. Ah, mas eu não vou receber herança do meu pai? Não, amigo. Não vai receber. Se você quer receber, paga o imposto. Esse imposto é patrimônio. Sabe? E mais do que isso, a tributação de dividendos no Brasil, Bruno, não é só das grandes companhias. É das limitadas. Hoje existe uma figura no Brasil chamada pejotização. Todo mundo tem atividade para poder não pagar imposto de renda. O cara pejotiza a atividade, mete um prolabório de R$1.500, está isento de imposto, o resto recebe distribuição de lucro. Não é justo. Então, assim, que seja feita uma tributação também da distribuição de lucro, mas, veja, seria reduzida a tributação da pessoa jurídica. Aí eu concordo. Porque a pessoa jurídica pagar imposto de renda e CSLL em 34% como é hoje, realmente é um absurdo. Na minha opinião, realmente é um absurdo. E aí, quando o acionista ou cotista vai receber o dividendo, ele ainda vai pagar mais uma cota, ainda vai chegar, sei lá, a 40%, 50% do lucro da companhia. E é complicado, realmente. Isso pode ser até um desestímulo, não é, Gabriel? ao investimento empresarial, ao empreendedorismo, vamos colocar assim. Sem dúvida, sem dúvida. A OCDE orienta que quando você opta por tributar o dividendo, que você reduz a tributação da pessoa jurídica para algo em torno de 25%. Então, assim, essa seria uma ideia. Se o governo forneia esse caminho, vai adotar uma medida razoável. Agora, gente, não tem coisa mais absurda do que não existir imposto sobre propriedade de embarcações e aeronaves. Exatamente. Tem uma hora de coisa de rico mesmo, né? O IPVA comendo a gente todos os anos e quem tem aeronave não paga imposto pela propriedade. Gente, não existe uma externalização de riqueza que um barco, enfim, uma aeronave, sabe? O pobre só anda de helicóptero quando está se afogando na praia, que vem o helicóptero e cata ele e leva. Exatamente. E olha lá. É, cara, quem tem helicóptero é rico, é milionário. Então, quando está sendo preso, vai lá no jatinho da Polícia Federal. Agora, assim, jatinho da Polícia Federal, normalmente, quem vai é o rico. Mas, enfim, o ponto é, necessariamente, gente, não ter tributação sobre isso já demonstra o quanto o nosso sistema foi feito para manter a riqueza dos mais ricos e simplesmente botar o mais pobre para pagar a conta mesmo. Então, assim, nossas reformas tributárias, nenhuma das três privilegia isso. A reforma do Guedes, nesse ponto, eu sou obrigado a defender, é a única que diz que vai tributar o dividendo. que diz que vai. Como vai tributar, eu também não sei. Se não houver uma redução na tributação da pessoa jurídica, aí é só aumento do tributo. E a gritaria vai ser grande, dos grandes empresários, da galera que vive de renda hoje aí, que tem grandes empresas, eu tenho certeza que a gritaria, com certeza, vai ser enorme. E qual a sua expectativa, cara? Você acha que essas etapas que vão ser apresentadas, até parece que tem lá também, viu, um aumento também da alíquota do imposto de renda também. Eu vi isso em uma das etapas aí, parece que vai ser uma das propostas a serem feitas. A recriação da CPMF, ela vai ser com outro nome, não vai ser CPMF, e ela também não vai ser sobre qualquer transação, vai ser mais sobre pagamentos que são realizados. enfim, qual a sua perspectiva, Quintanilha, já caminhando aqui para o final do nosso episódio, a respeito dessas aprovações? Você acha que a gente aprova isso aí num cenário de um ano? Eu sei que aqui é muito mais um argumento político do que técnico, né? Porque as variáveis são muitas. Mas qual que é o seu radar? O que é o pessoal da área tributária aí, do grupo de WhatsApp dos tributaristas brasileiros? O que a galera está falando lá? Cara, então, eu acho que aí a gente passando para o viés político, a gente tem que pensar o seguinte, o Rodrigo Maia tecnicamente ele está com o presidente da Câmara até fevereiro, né? E ele quer deixar uma marca, ele quer deixar a marca do cara do reformista, ainda mais se ele tiver a pretensão de ser presidente da República. Impossível para ele, coitado. Ou vice, ou vice, diz a lenda aí que tem essa ideia. Mas enfim, se ele tiver esse interesse, Bruno, eu acho que essas fatias vão ser aprovadas rapidamente. Pelo que eu li, eu também concordo que tanto o Maia quanto ao Columbre. O Columbre está pensando na reeleição dele para o Senado e o Maia em fazer o seu sucessor na Câmara. Eu vi isso num podcast que eu escutei. e nesse sentido faz total pertinência a isso que você está acabando de falar, que realmente o Maia ficaria como o progressista reformador que entregou uma reforma da Previdência e também entregou uma reforma tributária nos seus dois anos de mandato dessa legislatura que ele já tinha sido, que teve aquele mandato tampão na legislatura passada, então ele teria essa pecha em que pese politicamente essa reforma ficar para o Executivo. Se passar essa reforma vai ser um bônus para o Poder Executivo, um capital político para o governo Jair Bolsonaro ter conseguido tanto a reforma da Previdência quanto a reforma tributária. Mas eu acho que a gente precisava de uma reforma mais profunda. Essas reformas nenhuma delas é grandiosa. A 110 é a melhor de todas, a PEC 110 é a melhor de todas, mas nenhuma delas é grandiosa. Nenhuma delas na minha opinião traz aquilo que deveria acontecer para o Brasil, um sistema tributário moderno, eficiente, rápido, em que a tributação recaia sobre patrimônio e renda, liberando produção e circulação, para que a gente pudesse ter aquela ideia de por que a gente viaja para os Estados Unidos e acha tão legal comprar as coisas lá, porque é barato, mas por que é barato? Porque não tributo produção e circulação, simples assim. Houve uma época nos Estados Unidos em que não se comprava camiseta t-shirt branca, não se lavava t-shirt branca, você comprava uma nova, era um dólar. Então, assim, é... sabe? Então, por que a gente não trabalha para isso? Eu temo que a gente vai fazer uma reforma assim, fatiada, que não vai parecer reforma, que não é reforma, na verdade. Estou trocando alguns tributos aqui, mudando o nome ali, dando uma simplificada no sistema colar, mas o nosso grande problema, que é o federalismo fiscal, Bruno, ele não vai ser resolvido. Chico, olha só, pensa para mim, pensa comigo. como que o município... Quais atribuições do município dentro da nossa federação? O município é obrigado a entregar para a população ensino base, creche, educação, ou seja, saúde básica, que é o programa de médio de família, etc, etc. Qual a arrecadação do município? IPTU, ISS, ISS. Leva isso para o crato, num país de 250 milhões de habitantes, que não tem serviço nenhum. Esse município vive, sabe de quê? Esse município vai viver de repasse federal. A gente tem um problema seríssimo de federalismo fiscal no Brasil. E estadual também, e vários estados devendo a rua do município, inviabilizando políticas municipais. Sim. Eu estava vendo outro dia uma notícia que o estado de Minas deve casa de bilhões para a prefeitura de Belo Horizonte. Só para falar de um cenário local aqui, como é que você programa, como prefeito, como executivo municipal, é qualquer tipo de coisa se o próprio estado membro não te repassa a verba, que é sua, é crédito seu, e ele não te repassa para você fazer os investimentos, etc. Exato. E esse federalismo, então, não é endereçado na reforma? Não. Não há nenhuma forma de pensar esse federalismo fiscal no Brasil. Gente, essa situação do benefício social do governo federal agora na pandemia escancarou uma situação que vários brasileiros que ninguém sabia que existiam apareceram. Foram pagos 50 milhões de benefícios sociais. Gente, a gente deu 600 reais para cada cidadão, 50 milhões de pessoas. Isso é a população da Espanha inteira. Sim. É quase a população da Itália inteira. E mais, e mostra como o Estado brasileiro não tem um controle da sua própria população. Isso é absurdo, um monte de gente que não teria direito, que recebeu. Acho que, não sei se isso vai firmar a competência da atribuição da Polícia Federal, mas vai chover de inquérito quanto a isso, de pessoas que não tinham direito e que receberam indevidamente esse benefício. Por quê? Porque o Estado brasileiro não tem o controle de quem são os seus cidadãos, de qual é a renda desse cidadão, de qual é a situação de vulnerabilidade dessa pessoa. É um déficit estrutural, que eu não imputo a esse governo. Isso é um erro estrutural histórico do governo brasileiro. Tem lá o que há de único direito tributário. Isso é direito tributário. Federalismo fiscal, cara, não tem federalismo. O governo municipal não controla a sua população. Não sabe quem é. Tem município no Brasil, Bruno, no Mato Grosso, de 800 habitantes. 800 habitantes no município. Não tem como, não tem como se bancar, né, cara? Pô! Era outra coisa, cara. Eu sou uma reunião de condomínio na Barra da Tijuca. Exatamente. Pô! Pior que é mesmo. É verdade, meu amigo. Pô! Sensacional. Só mostro o quão também subestimadas estão algumas estimativas de desemprego, né, de pessoas que estão, que o déficit de habitação, por exemplo, o buraco do Brasil é muito mais embaixo. Ô, Chico, quando você faz desmonte de órgãos como o IPEA, como o IBGE, cara, você pode saber que isso aí é só reflexo de desmonte dessas áreas estratégicas de qualquer nação. Bom, mas acho que estamos chegando a algumas conclusões aqui. A reforma é tímida, a reforma não ataca os verdadeiros problemas do sistema injusto tributário, do injusto sistema tributário brasileiro. Vai ser um arremedo de reforma, ainda que em etapas. Vai dar uma melhorada, mas não a melhorada que nós efetivamente precisávamos para ter um país mais moderno, menos burocrático, onde as pessoas tivessem mais segurança jurídica de aportar os seus recursos. Eu acho que essas, em linhas gerais, né, Gabriel, são as conclusões que a gente chega desse excelente bate-papo que nós estamos tendo aqui. Concorda? Pô, eu acho... É mais ou menos isso. É exatamente isso aí. Eu estou aqui pensando que está acabando. Estou triste. Não, mas você vai vir nas próximas ondas, né? É isso aí. A gente tem que combinar. Já que o Paulo Guedes vai entregar em etapas, esse nosso episódio, ele representa apenas essa primeira etapa, onde vai haver um aumento de tributação de serviços, onde o PIS e Confis vai virar a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, e são poucos avanços que essa primeira etapa nos traz, mas vamos ver se vai trazer a tributação maior no Imposto de Renda, se vai trazer uma tributação maior do ponto de vista também dos dividendos, como a gente falou, e ainda, uma coisa que eu vi até na fala do Guedes, eu esqueci de comentar isso, ele deixou propositalmente para um segundo momento essa questão de mexer em cofre de Estado e Município. Ele falou, vamos mexer primeiro no que é da União, o que é nosso. O que é nosso é que a nossa casa a gente arruma. Depois, quando for para mexer ali na casa dos outros, isso fica para um segundo momento, porque isso demanda uma força política enorme, não é, Gabriel? Estratégicamente, ele está retocado. Estratégicamente, é retocado. É uma reforma simples, rápida, que não tem grandes discussões. Se ele manda uma reforma dessas com a pecha de que é uma reforma boa para a economia e o Congresso não aprova, a culpa do Congresso não é dele. Ele tentou, ele fez a parte dele. Mas é uma reforma do Congresso agora e eu acho que vai aprovar, e eu acho que ele vai aprovar empatias, e ele não está mexendo com o Estado, não está mexendo com municípios, não está dependendo de qual é o significado, ou seja, eu aprovo tudo com muita simplicidade. Quem sabe aí, já no segundo semestre agora de 2020, a gente já tem a aprovação dessa primeira fatia e também haja o encaminhamento das próximas etapas da reforma tributária que chegamos à conclusão é necessária, embora não tenha a abrangência que o nosso convidado, grande tributarista, Gabriel Quintanilha, sugeriu aqui para a gente. Não é isso, meu amigo? Quem me dera. Eu só deixo uma pergunta, Bruno, na verdade. Se o Simples Racional é um regime que dá tão certo, se o objetivo é simplificar, porque a gente não cria um super simples, enorme giga, mega blaster, e bota empresas que faturam até 50 milhões. Sensacional. problema de simplificação. Isso já seria um grande avanço, porque empresas de acima de 50 milhões do Brasil, você conseguiria até fiscalizar muito mais facilmente, você teria um aparato da Receita Federal totalmente focado nessas grandes companhias, deixando com que as pequenas companhias tivessem uma tributação simples, rápida, eficaz, e outra, trazendo mais gente para dentro da base tributária, menos sonegação, e por aí vai. Exato. Excelente. Bom, vamos então agora à Dica Suprema. Chiquinho, o que você trouxe aí para a gente? Vamos lá, Bruno. Para manter mais ou menos a pertinência temática da nossa dica, eu voltei a assistir uma série muito legal, a série se foca no trabalho diário daquilo que no Brasil seria um procurador da República nos Estados Unidos, então uma espécie de Ministério Público Federal, em uma procuradoria especializada em criminalidade financeira, em sonegação fiscal, em perseguir... Billions. Billions, exatamente. Exatamente. Que série, né, cara? Que série. Eu amo essa série, Chico. Eu só tenho uma pergunta para você, você torce para o procurador ou para o Bob? Ah, é o que é grande dilema, né? Olha, meu amigo, eu acho que é um dos motos da série. Chega um ponto que eles começam a ficar tão parecidos que você questiona o sistema e não exatamente quem o manipula ou quem o viola. Eu acho que esse é o grande mérito da série. Não, esse é o grande mérito da série com a esposa e funcionária fazendo o meio de campo entre essas duas éticas, né? Exatamente. Perfeito, perfeito. Não vamos dar spoiler, mas é uma série muito legal. Aquela mulher, para mim, é a grande personagem da série, cara. Para mim, ela que comanda a série do ponto de vista ético e moral. se você ferir o que um faz e o que o outro faz e ela é mais centrada e retocável com uma moral inabalável. Exatamente. Além de ser dominatrix, né? Mas esse é um outro posto da série que a gente não vai... Nunca a gente não vai tocar agora. Mas essa é a minha recomendação. Já dá para perceber que é uma série que o nosso convidado também gosta e que o Bruno Zobrino assiste. Você não vai se arrepender de dedicar um pouco do seu tempo. Com certeza. E você, Quintanilha? O que você trouxe para a gente de dica suprema, meu amigo? Cara, eu queria dar duas dicas de livros, na verdade. Um livro, Bruno. Esse livro, na verdade, é para você. Opa! Ó! Já vou anotar. Você falou da questão da fiscalização, né? Tem um livro de um professor de Harvard. Ele não tem em português, tá? Você vai lá na loja da Amazon, baixa no teu Kindle. Não é barato também, não. R$87, mas vale a pena. O nome do livro é The Curse of Cash. A Maldição do Dinheiro. The Curse of Cash. De Kenneth Rogoff. Esse livro, ele trata exatamente daquilo que a gente estava conversando, do quanto o dinheiro em papel, papel moeda, é amaldiçoado. Porque se eu jogo todo esse dinheiro para dentro do sistema tributário, para dentro do sistema financeiro, eu consigo fiscalizar. E eu conseguiria, com esse dinheiro dentro do sistema, fiscalizar e evitar a prática de crimes. porque eu conseguiria rastrear todo o dinheiro do mundo. Excelente, cara. Entendeu? Ele é sensacional. E sobre o que a gente estava conversando aqui... Alguns países estão nesse caminho, né? A China parece que está indo forte nesse caminho. Forte, forte. Cara, ele traz uns dados muito interessantes nesse livro, como, por exemplo, a quantidade de moedas, de notas de 100 dólares que foram emitidas e nunca mais voltaram para o sistema bancário. É uma quantidade absurda. É uma quantidade absurda de moedas que saíram e nunca mais passaram de volta. Onde estão? Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. E uma segunda dica de livro, aí tem exatamente a ver com o que a gente estava falando hoje, é um livro que eu acho que para quem pensa em reforma tributária, para quem pensa em uma sociedade mais justa, precisa ler. Que o livro chama-se Capital e Ideologia, do Thomas Piketty. Piketty, ele é... Enfim, ele escreveu o Capital no Século XXI, o Capital no Século XXI, que foi super revolucionário. E ele escreveu, muito bom, diga-se de passagem. Acho que ele tem um... Já recomendei ele aqui no Supermocás. Já mesmo. Tem uns detalhezinhos ali que eu não concordo com ele, não. Mas, enfim, o Capital no Século XXI é muito legal... Desculpa, o Capital e Ideologia é muito legal porque ele pega esse estudo da economia, de acordo com as ideologias de vários países, ele passa até pelo Brasil, inclusive. E ele faz uma análise do governo PT, da transferência de renda que foi realizada aqui. Esse livro é muito legal. Ele foi lançado no Brasil agora. Agora não. Foi esse ano, em janeiro, se eu não me engano. Tem em português. Então, vale a pena. É um livro bem legal mesmo. Excelente, meu amigo. Ô, Chico, eu estou lendo aqui, cara, o No Enxame, que o nosso convidado, o Bernardo, lá no episódio de filosofia, ele tinha recomendado, né? Do Bin Shun Han. Eu estou apaixonado com esse filósofo. Não sei se você conhece, Gabriel. É um filósofo sul-coreano que dá aulas na faculdade de Freiburgo, na Alemanha, No Enxame. São livros bem curtinhos, cara, mas o cara, ele vai no ponto preciso, sem enrolação, aquilo que a gente precisa ouvir. Então, essa é uma dica e eu estou gastando muito dinheiro, viu, Chico? Com essas dicas supremas, já anotei mais dois aqui do Quintanilha agora, né? A Amazon está se dando bem comigo aí, cara. Mas a minha recomendação hoje também é de livro, e é de um livro muito legal da editora Foco, né? Nossa grande parceira, nossa grande amiga, que é Direito e Economia no Brasil. Uma coisa que a gente não falou muito aqui nesse episódio, claro, acho que nem caberia, mas a gente precisa fazer um episódio sobre esse, é um tema que eu sei que o Quintanilha também gosta, que é a análise econômica do direito. Então, o livro chama Direito e Economia no Brasil, Estudos sobre a Análise Econômica do Direito, da editora Foco. Quem é o autor é o Luciano Tim, e o Luciano, ele era, estava até como secretário agora do Sérgio Moro, acho que na Secretaria de Direito Econômico, na Secretaria de Defesa do Consumidor, ele estava lá em Brasília, é um livro excelente com vários artigos. Chico, tem um lá muito legal sobre análise econômica do direito penal. Você precisa ler, cara, é muito legal como a criminalização tem a ver com a ideia de economia e patrimônio o tempo inteiro. Então, até falamos um pouco disso com a questão do direito tributário, da suspensão da pretensão punitiva a partir do parcelamento do débito tributário. Bom, eu preciso fazer uma consideração aqui que eu não fiz no começo do episódio, foi uma falha gravíssima da minha parte, que a Carol, a Carol Carlos, nesse episódio não esteve com a gente porque ela está com uma sinusite bravíssima, está com febre essa semana e a gente deseja pronta recuperação à Carol, agradecendo, né, Quinta Anilha, a Carol, que fez mais uma vez a pauta do nosso episódio. Carolzinha, estamos aqui torcendo pela sua pronta recuperação para que nos próximos episódios você possa voltar com todo o seu brilhantismo, classe, inteligência e elegância aqui no Supremo Cast. Então você tem que voltar, viu, Quinta Anilha, quando a Carol estiver aqui com a gente novamente, porque ela é casca grossa, ela faz umas perguntas que ela encurrala os nossos convidados, viu, cara? Estarei aqui, estarei aqui, vai ser um prazer enorme, só me chamar, adorei. Dá pra cá, não tem como ficar mais, não? É, vamos lá, cara. Pô, eu queria agradecer aqui, Chico, a presença do nosso convidado, Gabriel Quinta Anilha. Quinta, você é um grande amigo, velho, um cara que eu admiro bastante, obrigado por ter aceito o nosso convite, foi um papo leve, um papo muito informativo, que agregou muita informação para os ouvintes do Supremo Cast, e eu falo de coração, essa é apenas a primeira vez que você estará aqui conosco, você vai ser o nosso garoto reforma tributária. Sempre que o governo enviar, você está automaticamente convocado a voltar aqui no Supremo Cast. Gabriel, suas considerações. Chico, vai, vai, Chico. É isso aí, eu assino embaixo, muito bem articulado, fala bem sobre os pontos, a gente sempre tem a preocupação se o candidato vai se adaptar bem ao formato. Candidato? Se o convidado... Candidato! O Chico está todo entomado em concurso... Exato, estou numa prova oral, né? Não, se o convidado vai se adaptar bem à lógica e à métrica do podcast, eu tenho que dizer que o Quinta Anilha nasceu para isso. Nasceu para ele. O Quinta Anilha é... Maroto do Rio, morador de Niterói, respeito. Mas muito bom, fala muito bem, aprendi demais nesse episódio e já está convidado para as próximas fases da reforma tributária. Gabriel? Eu queria agradecer, assim, demais, super aceito o convite, estarei quando vocês me chamarem, eu dou o meu jeito, me viro. Cara, foi um prazer enorme estar aqui, muito, muito obrigado pelo carinho, conversar com gente inteligente sempre é um prazer muito grande. Gente, muito obrigado e podem contar comigo para o que precisarem, que foi um prazer e uma honra muito grande. Só quero minha caneca, hein? Ah, não, cara, a gente tem que mandar sua caneca, sem dúvida alguma, isso é uma falha nossa depois desse período de pandemia. Nós temos que postar nos Correios, justas canecas do Supremo Cast dos convidados. Quinta Anilha, divulga seu Instagram aqui, cara, para a galera dos ouvintes seguirem você lá, poxa. Meu Instagram é arroba GAB Quintanilha, arroba Gabi Quintanilha. Gabi Quintanilha lá no Instagram. Se você gostou desse episódio, você vai marcar o professor Gabriel, passar para ele as impressões e pedir, né, para que quando a gente convide ele volte sempre para que a gente possa aqui abrilhantar o nosso Supremo Cast. Quintanilha, obrigado, meu irmão, valeu demais, tá, pela participação. Valeu, Chico, beijão com vocês. Até a próxima, gente, beijo. Valeu.